Salve galera, mais um vídeo de Black Clover aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o novo evento que dropou aqui no jogo, que é a raid do Battle Digas aqui, né? Então se vocês já logaram aí no jogo, foram aqui na parte de desafios limitados, vocês viram que surgiu um campo a mais aqui, que é o campo deste evento aqui, modo especial de incursão. Então vou estar falando um pouco sobre esse evento aqui junto com vocês e falando um pouquinho sobre a loja desse evento aqui, tá? Que esse evento dura 10 dias, não dá tanta recompensa assim esse evento, então você tem que escolher muito bem aqui o que compra na loja, tá? Esse vídeo aqui é mais pra aconselhar pra ninguém que tá fazendo besteira. Mas antes de começar de fato o vídeo, não esquece de estar deixando aquele seu likezão, se inscrevendo no canal que ajuda demais. Não deixe de estar me seguindo nas demais redes sociais que eu sempre deixo na descrição aqui dos vídeos. Principalmente ali, pra quem curte anime, eu tenho um Instagram ali onde eu posto minha coleção de figuras de anime, então vocês curtem aí diversos animes, com certeza vocês vão curtir lá meu Instagram, não deixe de seguir. E simbora! Então, que nem eu falei, galera, brotou aqui o evento do Battle Gigas, até se você não fez esse vídeo ainda, se você não fez vídeo ainda é bom, mas se você não jogou ainda e tá vendo esse vídeo aqui, cara, tem até uma dica que eu fiz uma misplay muito forte. Esse batalha rápida aqui, só utilizem isso na fase que você quer farmar rápido ali, porque ela não libera essa outra parte, né? Então eu fui seco ali, falei, putz, acho que eles deixaram aqui esquipar, simulam ali a batalha, né? E se o time ganha, ele já ganha e libera a próxima parte, mas não é assim que funciona. Então, você pode vir aqui, por exemplo, na parte 3 da batalha rápida, se aparecer vitória, você não libera a parte 4, tá? Então eu acabei fazendo essa misplay aqui, então queimei uma das tentativas minhas, mas esse evento aqui é uma batalha onde você precisa utilizar 8 personagens, né? Então é bom você balancear os seus times, acho que muita gente, eu mesmo não tenho 8 personagens bem upados, então eu coloquei um mediano ali, coloquei os 2 mais fortes na primeira fase e 2 mais fortes na segunda fase, balancei o time ali pra conseguir passar, tá? Então é 4 personagens seus que batalham aqui na fase 1 e 4 na fase 2, então você começa só com a parte 1 liberada, fez a parte 1, você libera a parte 2, faz a parte 2, libera a parte 3 e assim vai. O que que difere dessas partes? A dificuldade, né? Vocês podem ver que ela vai aumentando aqui com o passar do nível, mas também a recompensa acaba sendo bem melhor, tá galera? Então que nem eu falei, eu fiz essa misplay da batalha rápida, mas o ideal aqui é você já ter a parte 4 liberada aqui no primeiro dia, tá? Então você ganha a recompensa aqui da primeira vez que você vai fazendo também, né? Então parte 3, se eu fizer aqui a primeira vez, eu ganho 30, acho que nos demais era 30 também, então isso acaba ajudando. E a parte 4 já é 178k de poder, né? Já é um nível que dá pra você passar, né? Mas, aliás, você tem que passar na parte 4 ali com 78k, mas depois já fica um pouco mais puxado, né? Bem mais puxado ali da parte 5 pra frente. Mas galera, da parte 4, parte boa que se você conseguir farmar a parte 4, já tá bom, tá? Já tá bom por quê? Porque na parte 4 você vai ganhar de 31 a 34, de 30 a 34 moedas aqui, se eu não me engano, tá? Ou é 31 a 34, ou 30 a 34, mas indiferente. Vamos considerar o menor número possível ali que você consegue farmar a parte 4, você tem um mínimo ali de 30 moedas. Esse evento aqui, ele vai ter uma duração de 10 dias, tá? Vou contar que o primeiro dia aqui não conta, porque é o dia que você tá liberando outras partes aqui. Então vamos considerar 9 dias. Então, se você consegue farmar 30 moedinhas cada vez, você pode farmar 3 vezes, você pode tá fazendo 90 moedas por dia, tá? Então eu vou até... depois até abro a calculadora pra fazer junto com vocês. Então é um número muito bom aqui na parte 4, por quê? Porque é aqui na loja, que é aqui que o bagulho aperta pra vocês não fazerem besteira, né? O que vocês podem já pensar, putz, né? Farmei aqui no primeiro dia, tô com essas moedas, já dá pra sair comprando aqui peças de talento, né? Comida pra achar equipamento, gold, né? Vou comprando aqui algumas coisas, mas não, galera. Segura, segura bem forte, porque o que você deve priorizar aqui, tá? É a peça do mago versátil SSR, tá? Essa peça aqui é o que tem que ser priorizado, porque é como se você ganhasse uma cópia de um personagem, né? É o que você utiliza pra potencializar o seu personagem, o seu mago, tá? Então sabe dessa peça. Você quer aqui, ó, por exemplo, eu tô com o meu lotus, venho no potencializar, né? Eu tenho duas formas de tá potencializando o meu lotus, liberando aqui as estrelas dele. Ou eu preciso tirar um lotus repetido, ou eu utilizo esta pedra aqui, que eu já tenho uma e que tem outra venda agora neste evento, tá? Então é muito, muito forte, porque quer potencializar aumento do poder dele, né? Tem aqui também a questão das passivas, né? Com duas estrelas você libera uma passiva, com cinco estrelas aqui você libera outra passiva aqui pro seu personagem, tá? Então é muito, muito importante você potencializar eles, deixa eles muito quebrados. Então isso é com certeza o que tem mais de importante nessa loja aqui, e é o que você deve priorizar. Putz, mas então eu não compro nada, enquanto eu não comprar isso? Então, galera, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô priorizando o vigor. Então o vigor você consegue comprar de forma diária, tá? Então custa seis, cada compra de oitenta vigor, você gasta dezoito ali por dia, tá? Então qual que é o cálculo que eu tô fazendo aqui? Vou até abrir a calculadora, tá? Vou até abrir a calculadora aqui com vocês. Cara, se a gente farma trinta em cada fase ali, fazendo no nível quatro, né? E a gente pode fazer três vezes no dia, você faz noventa, tá? Faz noventa aqui por dia, vezes nove, você vai ter oitocentos e dez. Tem oitocentos e dez? Cara, com oitocentos e dez, considerando que eu vou comprar aqui a peça de mago versátil, eu vou ter menos quinhentos. Se eu comprar o vigor todos os dias, a gente já viu ali que eu vou gastar dezoito por dia, né? Dezoito por dia. Vezes dez, também dá 180 aqui. Então eu queimei aqui, mas seria trezentos e dez menos 180. Eu esqueci de botar o menos antes. Ainda sobraria 130 pontos pra gente aqui, se a gente partir do segundo dia de evento, sair farmando na parte quatro, tá? E aí, pô, no último dia ali com esse 130, você pode sair aqui e decidir limpar o que você acha que você precisa comprar aqui, né? Aí você prioriza os fragmentos aqui, tá? De talento. Mas você não precisa estar comprando eles agora, porque não é compras diárias, né? O vigor, como é compra diária, você já vai comprando diariamente, né? Aí quando você sai comprando vigor dia a dia, mas você vai continuar acumulando moeda, quando bater 500, compra a peça de mago. Aí continua comprando vigor diariamente e aí vai comprando aqui os pedaços da vontade também. Putz, meu time não tá bom, só consigo, não consegui fazer a parte quatro, travei na parte três. Então vocês podem ver que a recompensa é bem menor. É de 11 a 13 moedas, tá? E aí fica bem zoado a recompensa. Considerando que a gente faz 11 aqui por dia, né? Voltar aqui pra calculadora. Faz 11 por dia, dá pra fazer três vezes. Tô considerando o pior cenário, né, galera? Sempre. Vezes aqui os nove dias que vai ter sobrado pra gente, você faz tipo 300... Apenas 300 moedinhas, né? Mesmo somando aqui com as recompensas de concluir, né? Eles pela primeira vez, né? Eu acho que você não consegue... E o primeiro dia de farm, você acaba não conseguindo bater os 500, tá, galera? Então, vai prejudicar bastante aqui você se você não conseguir fazer a parte quatro. Então, como tem 10 dias, né? Você consegue progredir na sua conta esses 10 dias também. Se você não tá conseguindo fazer agora, evolui aí um pouco os personagens ao longo desses 10 dias, né? Pra você conseguir farmar ali daqui 3, 4 dias ali na parte 4. E conseguir mais pontos que ainda vai dar tempo de pegar essa peça de mago versátil, tá? Isso é muito, muito importante. Eu vou trazer um vídeo aqui mais pra frente. Que, cara, você faz as coisas certinhas do jogo. O jogo tá muito generoso. Por exemplo, você pode conseguir 4 cópias da Noelle aí. Pegar uma Noelle e potencializar ela praticamente ao máximo, né? De forma gratuita no jogo. Sem gastar cristal negro, sem gastar ticket, nada, tá? Vou até trazer isso, passando todas as informações pra vocês mais no detalhe. Mas é o próximo vídeo aí. Bom, esse vídeo era mais pra comentar aqui sobre a raid. É o que comprar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil as informações. E até o próximo vídeo. É nóis!